Olá, gente! Tudo bem? Então, eu tô mostrando aí como fazer o jarrinho marmorizado, tá? Com a cor marrom. Eu coloquei aquela fita ali, como vocês viram, que é pra quando eu for trabalhar com a escova, não manchar a parte de cima, tá? Então, a partir daí, vocês já vão começar a entender. Ela vai tá secando, ó. Pego uma escova, vou primeiro com o marrom claro, tá, gente? E depois, eu vou com o branco, tá? Aí, ó, com o marrom claro. Gente, fica muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Marrom claro, eu espero um pouco, vai secar, e agora eu vou com o branco, tá? Olha, pode passar o branco à vontade, ó. E depois daí, ó, ele secou. Eu vou tá tirando aí o adesivo que eu coloquei pra não manchar. E vou tá fazendo a pintura do restante do jarro, tá? Gente, muita gente me pergunta, olha, esse aí é o verde escuro. Eu vou falar sobre o outro verde da folha, tá? Como que eu consegui esse verde da folha? Porque muita gente me pergunta. Quando eu passar pro verde da folha, aí eu explico pra vocês. Pronto, agora eu vou pro verde da folha. Gente, esse verde aí eu consegui com o amarelo, e colocando só uma gotinha, duas gotinhas do verde no amarelo. Então, eu consegui fazer essa cor aí, tá? Então, a partir daí, agora eu vou deixar vocês com uma musiquinha. Não esquece de dar o joinha, tá? Não esquece de se inscrever no meu canal. Qualquer dúvida, me procura no telefone, whatsapp, ddd85985312299. Estamos ainda com vagas para o grupo Mãos de Fada, tá, gente? Então, vamos lá. A partir daí, vou deixar vocês com uma musiquinha. E aí, 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 vou deixar vocês com uma musiquinha. Amém. 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 Amém.